Para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus, o governo federal vai liberar 16 bilhões de reais. O Ministério da Economia divulgou ainda aumento no déficit das contas públicas este ano. O governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas e deve chegar a 419 bilhões e 200 milhões de reais em 2020. De acordo com o Ministério da Economia, o crescimento se deve ao gasto com medidas de saúde pública e manutenção do emprego durante pandemia do coronavírus, que ultrapassam 224 bilhões de reais. Nós estamos então com um déficit primário que é o maior da série histórica, mas ele é justificado pela prontação do governo federal e entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará e que as contas fiscais entrarão novamente em uma trajetória de equilíbrio fiscal, como vimos buscando. Das ações anunciadas pela economia, os maiores valores são para pagamento de auxílio a informais, que pode chegar a 54 milhões de brasileiros, e para programa de manutenção de empregos, que beneficia mais de 24 milhões de pessoas. O secretário Bruno Bianco reforçou que as duas ações criam uma teia de proteção aos trabalhadores. Ele explicou que o programa de manutenção de empregos atende aqueles que tiverem a jornada reduzida ou o contrato suspenso. Em todos os casos, o trabalhador receberá benefício do governo. Não existe redução salarial.